Olá pessoal, aqui é o professor Gringues do canal o matemático.com e hoje nesse vídeo então eu vou calcular a área printada dessa rosácea algo que é cobrado na engenharia o que nós temos aqui é o raio em função do ângulo não é x e y desta vez mas o que significa isso? a fim de que a gente possa entender melhor o que significa isso a relação entre esse ângulo aqui e esse tamanho aqui então quer dizer, aqui nós temos um outro ângulo e esse outro tamanho esta é a relação então que nós temos nesse momento o tamanho desse vetor e o ângulo aqui bom, para calcular então essa área aqui eu estou vendo que aqui o ângulo superior é π sobre 3 e como são todas iguais eu vou calcular apenas uma e o resultado eu vou multiplicar por 3 então começa em 0 graus o ângulo e vai até π sobre 3 conforme está especificado aqui e a função é essa aqui r igual a seno de 3θ então a relação entre aquele tamanho e o ângulo como eu expliquei então aqui está destacado o que eu irei calcular e o resultado eu vou multiplicar por 3 e a função é essa aqui então conforme eu tinha explicado bom, aqui está então o cálculo de área integral dupla seria desse jeito se fosse o x e o y mas passando para coordenadas polares a gente sabe que esse dA fazendo a conversão é r, dr, dθ em coordenadas polares e as limitações também em coordenadas polares é de 0 a π sobre 3 aqui está o ângulo varia de 0 até π sobre 3 e o r que é o tamanho da distância daqui até aqui até onde encosta então vai varrendo aqui aqui é tamanho 0 o r é tamanho 0 até chegar à função que daí vai variando então de seno de 3θ então aí estão as limitações claro que é sempre aconselhável e até preferível deixar os valores numéricos primeiro então quando eu for substituir aqui eu deixo primeiro os valores numéricos e onde tem a função onde tem uma relação entre variáveis é o segundo é a segunda integral então colocando primeiramente a numérica onde tem limites numéricos de 0 a π sobre 3 e depois de 0 até seno de 3θ sempre nesta ordem e aí está então conforme eu tinha dito de 0 a π sobre 3 primeiro e depois de segundo de 0 a seno de 3θ e o dA foi substituído pela relação passando para coordenadas polares agora nós temos que resolver isso aqui esse dθ eu já posso juntar com esse aqui porque é variável que está relacionada com o ângulo e esse aqui eu já posso integrar então porque esse é em relação ao r bom, o passo seguinte então agora que eu estou fazendo eu estou colocando esse dθ aqui porque a integral em relação ao ângulo está aqui então a variável já ficou com a sua integral e esse aqui claro permaneceu r dR claro que a integral de r elevado a 1 r 1 mais 1 sobre 1 mais 1 que está aqui de onde a onde? de 0 a seno de 3θ agora eu tenho que fazer a substituição desse seno dentro do r² e esse 1 meio aqui que pode ser 1 meio eu vou passar para frente para não ficar me atrapalhando aqui então conforme eu anunciei 1 meio passou para frente substituindo o seno de 3θ dentro do r² menos claro o 0² esse 0² vai sumir e vai ficar só esse seno ao quadrado de 3θ e aí está então como ficamos agora nós temos que integrar em relação ao ângulo seno ao quadrado de θ esse seno ao quadrado a gente vai substituir por uma relação que vai tirar esse quadrado daqui uma formulazinha que a gente usa muito bom, aqui está então substituindo por essa relação que existe seno ao quadrado de x e aqui é o dobro do que está aqui mas o quadrado vai acabar sumindo então se eu olhar bem aqui 3θ o dobro de 3θ é 6θ sempre o dobro por isso que aqui virou 6 se aqui tem uma coisa que tem o dobro mas a substituição foi feita agora corretamente tudo que eu tenho que fazer agora é separar a integral deste aqui e integral deste aqui separado lembrando que 2 vezes 2 vai dar 4 então eu já posso passar para fora 1 sobre 4 que vai me livrar dessa divisão aqui que atrapalha muito então dando prosseguimento aqui né eu separei 1 sobre 4 integral de 1 dθ e este aqui também 1 sobre 4 integral de cosseno de 6θ dθ ok nessa situação aqui é muito fácil de fazer porque integral de dθ é θ mas esta aqui exige um pouquinho mais de atenção nós caímos naquele caso bem conhecido integral de cosseno de u dU onde o u para nós é o 6θ então aqui está o u é 6θ e a derivada desse u é 6dθ ok eu estou reparando que o nosso dU aqui está incompleto está faltando um 6 aqui que eu vou botar aqui para vocês aqui para completar o dU e ao mesmo tempo eu acrescento 1 sobre 6 aqui na frente para não alterar o que eu tenho bom agora sim agora eu posso vir para o seno porque eu coloquei o 6 para completar o dU posso agora escrever seno e claro que este aqui é θ então resolvendo agora bom então uma vez que eu fiz a integral eu dei o θ e aqui ficou seno e 6θ substituindo primeiro π sobre 3 aqui dentro e também aqui depois menos substituição do 0 aí está então π sobre 3 e π sobre 3 no lugar desse θ aqui e agora o 0 também só que 0 aqui não precisa colocar porque se eu colocar 0 aqui vai sumir tudo e aqui também se eu colocar 0 vai sumir tudo mas eu coloquei bom simplificando 6 com 3 vai dar 2π e aí ficamos com π sobre 12 menos aqui seno de 2π é 0 e seno de 0 é 0 também isso aqui tudo vai sumir vai ficar apenas o π sobre 12 como resposta entretanto nós temos que nos lembrar que π sobre 12 não é a resposta final retornando a nossa figura inicial nós não podemos esquecer que a gente calculou apenas uma dessas pétalas né na verdade tem essa e essa então eu vou ter que multiplicar por 13 esse resultado aqui e após fazer então essa multiplicação são três pedacinhos três pétalas posso simplificar esse com esse e a resposta final é π sobre 4 ok pessoal então era essa mensagem que eu queria passar para vocês nesse vídeo lembrando que diariamente estarei postando novas vídeo-aulas portanto inscreva-se no canal para ficar bem informado e também peço a vocês que divulguem esses vídeos entre seus colegas pois vídeos bem disseminados sempre deixam o professor mais estimulado a continuar produzindo vídeos de qualidade desde já eu agradeço e conto com vocês até a próxima tchau 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 tchau